E aí, rapaziada, como é que tá? Pela ordem? É, estamos aí, né? Estamos no hospital do Heliópolis Bairro do Heliópolis, no sul de São Paulo Você é louco, cachoeira? Viado, cara E é isso aí Por que que nós estamos aqui? Muita gente já sabe, né? Avisei o pessoal aí pela fanpage do Facebook, né? A minha ausência dos vídeos esses dias E... Só que tem muita gente que no... Que ainda não curtiu a fanpage, né? Então não fica sabendo dessas outras... Dessas outras ideias aí Então, vamos informar Meu pai tá internado Mais uma vez, né? Se eu não me engano, é a terceira vez Que ele fica internado nesse hospital do Heliópolis Pelo mesmo motivo, né? Só que dessa vez o barato tá mais louco A ideia tá mais grave Deixa eu pegar meu GPS Caralho E... É complicado Mano, eu tava sem pique nenhum de gravar vídeo, cara Eu vim aqui de manhã, ele tava mauzão, tá ligado? O GPS não tá aqui O GPS está no meu bolso Opa, beleza, irmãozão? Legal? Pode crer Agora vai Sabe, cara? Ele tava zoado, cara Ele tava ruim Ele tava inchado Ele tava saindo líquido da perna, cara Ele tem um... Pra vocês entenderem Meu pai tem uma insuficiência cardíaca A insuficiência cardíaca Porque o coração dele é muito grande E... E fraco Nossa, aqui a guia é mó alta Deixa a moto descer sem eu em cima Porque... Senão eu estrago com ela, né? Vocês entenderam, cachorro? Valeu Por o coração dele ser fraco A região... Algumas regiões são afetadas com a falta da circulação de sangue Porque o coração não tem força pra bombear A parte mais atingida é a mais longe do coração Ou seja, a perna As duas pernas, né? É... E quem é antigo do canal é e sabe, né? Eu já... Eu já fiz vídeo Vindo aqui visitar meu pai no hospital Não é a primeira vez que ele fica internado aqui É... É... E... Só que... Cada vez que volta é mais grave, né? E a gente sabe, né? E o médico dessa vez deixou bem claro Que... Né... Que... Eu vou ficar parado nesse farol aqui não, meu irmão Vambora Dessa vez... Dessa vez... Que... Que já não é mais muito o que fazer, tá ligado? Porque... Né... Ele já... Ele já operou as veias hortas, né? Substituiu Colocou prótese Porque... Aquele negócio Quando a veia incha, né? E... E... Dilata, né? E... E o sangue não passa Tipo, esqueci o nome Então é isso, né, mano Essa última... Essa operação que ele fez aí Foi, tipo, um... Uma última tentativa Hoje em dia não há muito o que fazer Só ministrar remédio Só ministrar medicamento mesmo, né? Pra não deixar as bactérias tomar conta Pra não deixar a infecção tomar conta Generalizar E tornar o restinho de vida do meu pai um pouco mais confortável Olha o tamanho da mancha de óleo, moleque Cê é louco? Só que é meu pai, brother GPS tá mandando ir pela Avenida Goiás Vamos aí Eu não queria ir não Mas vamos pela Goiás Pelo menos nós dá um rolê E aí é o seguinte, né, meu brother É como eu tava dizendo É meu pai, velho Enquanto ele estiver vivo Eu vou lutar pela vida dele, cara Enquanto eu estiver vivo E ele também Eu vou lutar pela vida dele E é claro que eu não... E é claro que em contrapartida Eu não vou deixar a peteca A minha vida cair Porque hoje em dia eu também sou marido Sou pai Eu tenho mais pessoas por mim Então eu tenho que segurar tudo isso daí E nós segura, né, cuzão? Nós segura Porque esse cara que tá aí internado O seu Moisés Ele foi o cara Que não deixou a peteca cair em momento nenhum E criou seus dois filhos Com a maior dignidade, cara E passou valores como honestidade e trabalho Meu pai sempre foi um cara Trabalhador pra caramba E ele passou isso pro filho dele Pelo menos o que eu posso falar de mim, né? Do meu irmão, eu não sei Ele não manda notícia Ele tá em Santa Catarina E muitos momentos bons Muitos momentos legais Da minha infância, cara Foram passados ao lado do seu Moisés Olha os Night Bikers aí De São Caetano Você não vai fechar o corredor, né, Corsinha Socado? É É isso aí, cara Bem louco O bagulho tá só o batidão, hein, cachorro? Deixa eu começar a falar aqui Que se não eu vou tomar um strike Tomar uma Uma advertência do Google Por causa da música, né? Isso que foge, né? Sei lá o que é isso Eu nem conheço essa música aí Parece o Eicon Então E aí é o seguinte, velho Essa música está atrapalhando O meu raciocínio, tá ligado? É É É isso aí Agora, obrigado, viu, por abaixar esse som aí Tá? Tamo gravando? Pelo menos Tamo gravando E aquilo que eu falei, cara Luto, luto mesmo O médico me disse Logo que Que eu cheguei no hospital ontem com meu pai Que a situação dele era muito grave Que o risco de amputação das pernas dele Era muito grande E que o risco de vida também Era enorme Por conta dessa Insuficiência cardíaca do meu pai Por conta disso De já ter sido feito vários procedimentos E cada vez está mais fraco, né? E eu fiquei Aí, ó Bora que bora, né, cachorro? O radar está bem ali Para multar vocês dois Ó Aqui, ó No farol, ó Não está, não? Pelo menos no GPS Está dizendo que tem E tem mesmo Olha ele aí, ó Vocês passaram boladão, velho Agora nós acelera, cuzão Eu não vou entrar à esquerda aqui não Eu vou passar reto Tem radar aqui? Não tem Vambora Está dizendo que tem Mas não tem É melhor dizer que tem E não É melhor dizer que Que tem e não ter Do que dizer que não tem E ter Tá ligado? Cara, eu fiquei Malzão, cara Fiquei Nossa, eu não consegui Nem gravar vídeo hoje, cara Preocupado Está ligado? Penso Pô, meu pai vai morrer, velho Está ligado? Era o meu pensamento Coloquei um post No Facebook ontem Pedindo oração Para a galera aí, né? Aliás, agradecer A todos vocês aí Que se prontificaram aí, né? Eu não vou citar nomes Porque é nome pra caralho E eu não vou lembrar de todo mundo Então eu vou acabar pecando Mas agradecer, meu Esse Esse bocado de gente Que se prontificou em orar Pela saúde do meu pai, tá ligado? Seja qual for a religião, cara Foi o que eu disse lá, cara Eu acho que Eu acho que toda crença é válida, cara A gente tem que acreditar E eu acredito, tá ligado? Eu acredito em Eu acredito na existência De um poder superior Que pode nos Abençoar Vamos dizer dessa forma Olha a galera da faculdade aí A faculdade está bombando Do lado de fora, não? Estudar que é bom Mas quem sou eu Pra falar, né? Você está estudando, Moacir? Não está, né? Mas também não estou vagabundando, né? E eu não sei se eles estão ou não Então deixa pra lá As aparências enganam e muito De repente está todo mundo esperando Só o horário de entrar E eu não sei que hora que é Porque o meu celular descarregou E... Deixa eu te falar, hein, mano Quando eu vi o meu pai, cara Ele já desinchou Ele estava todo inchado, cara Ele já desinchou bastante, né? As duas pernas dele Continuam infeccionadas Mas já desincharam, né? Aquele inchaço saiu já Eu imagino que a situação dele Ainda deva ser grave, entendeu? Porque ele está tomando Uma penca de remédio, cara Mas uma coisa Mas se tem uma coisa Que eu admiro no meu pai É o otimismo Aqui virou contramão Esses dias não dá mais pra virar aqui Tem que virar lá embaixo, lá E... Aqui é a Travecolândia, tá, gente? Ali embaixo tem um lugar chamado Curva do Pau Qualquer dia eu passo lá pra vocês Lá pra vocês darem uma olhada Como é que é o Bang Assim, né? Pra quem gosta É um prato cheio Não é minha vibe, não Então E... Ontem me deu vontade de chorar, cara Eu olhando pro meu pai Meu pai sorrindo Fazendo piadinha com as enfermeiras Enquanto as enfermeiras procuravam a veia nele Pra colocar o acesso, tá ligado? E o médico me dando a notícia Que o meu pai Tinha Né, velho Tinha um alto risco de morte E eu virei pra ele, ele sorrindo Numa inocência, tá ligado? Pelo menos aparentemente Só que eu não chorei não, tá ligado? Eu não falei... Eu falei, cara, eu não vou chorar pro meu pai, velho Não vou chorar Eu não vou passar desespero pra ele, cara Eu não posso Se alguém tiver... Né Aliás, eu não passei esse desespero pra ninguém, cara Porque ele é meu E eu dei conta de acabar com ele Então eu... Eu transformei meu desespero em esperança E a esperança... E a esperança tá aqui Eu continuo com ela E o que resta de lição disso tudo? É Valorize seu pai Ame seu pai Sua mãe Vocês podem estar no maior conflito aí Nesse momento aí Na casa de vocês, tá ligado? Faz as pazes, brother E tenta se dar bem com o seu pai Com a sua mãe, tá ligado, mano? Porque um dia Eles vão ficar velhos E vão precisar de você E quando a gente fica bem velho É isso que eu tô vendo O que tá acontecendo com o meu pai Com a minha mãe A gente volta a ser criança E criança precisa de cuidado Precisa do pai e da mãe ali perto E o seu pai e a sua mãe Serão seus filhos Você vai precisar tá ali cuidando deles Uns filhos grandes, barbados, velho Tem moço pra caramba E tem mais outra Se você já é pai Já é mãe Um dia você vai ficar velho E vai precisar dos seus filhos Pra cuidar de você Eu espero, né? A gente não tem total controle Sobre a criação dos nossos filhos Mas a gente pode passar Muitos valores pra eles Eu dei muito trabalho Pro meu pai na minha adolescência E eu me arrependo muito Do trabalho que eu dei pro meu pai Na minha adolescência E na minha juventude Dos 14 Aos 30 30, 32 Mais ou menos Eu passei todo esse tempo aí Dando trabalho Pro meu pai e pra minha mãe É um tempão, cara Deixa eu dar um Não pu... Hoje tem feira à noite, cara Eu vou entrar aqui E vamos dar um rolê Pra gente terminar De trocar ideia Entrar aqui na ruinha da feira Tem feira hoje aqui E... Oh, sim E assim, né, brother? É... Claro que a gente não quer segurar ninguém É que eu quero que... Eu quero que o meu filho Minha filha Façam a vida dele, né, cara? Mas se um dia eu ficar velho E precisar deles Eu gostaria Eu vou gostar muito De ter eles ao meu lado Às vezes o pessoal fala Que eu sou meio rígido, né O pessoal que me conhece Fala que eu sou meio rígido Né Com a criação Principalmente da minha filha, né Meu filho não Porque o meu filho não mora comigo E o meu filho Ele é um cara Que ele não... Que ele não precisa Ele não precisa de... Vou entrar na vielinha aqui Ele não precisa de... Ser repreendido Ser repreendido De uma forma mais enérgica Mas a menina A Ana Luís Ela é peralta, moleque Rapaz Ela é muito peralta Ela é muito sapeca E às vezes é necessário Dar umas broncas nela Forte, tá ligado? Umas broncas fodidas nela Que isso menina Você tá com um neném no coração Você não é uma boneca não Você é uma criança Eita lombada Então, né cachorro O Arnaldo Pedroso de Dór Tá Ih Opa Outra lombada E... Vamos fazer o seguinte Vamos descer pra ali Pelas... Pelas vielas A gente já vai pra casa Então, né cara Eu vejo tanta gente aí Brigado com o pai Com a mãe Obrigado Quando no... Quando na verdade Às vezes a gente É... Nos piores momentos da vida Quem vai estar do seu lado É o seu pai E a sua mãe Tá ligado? Ou sua esposa Tô deixando o GPS maluco Vamos apagar Pronto Flavinho E aí Oh Opa Os loucos do tempo da ativa Continua louco, né Nós também Continua louco Nós só não usa mais nada Então, cara O resultado de hoje Cara, eu tô feliz De ter visto meu pai melhor De ter apagado Tanta merda Que tava na minha cabeça Sabe Agradecido de vocês aí Que tiveram do meu lado Né, meu irmão Eu não sei se eu passei Tudo que eu desejo Tudo que eu queria passar Eu acho que eu não É... É... Eu gravo os vídeos E eu acabo por... Por pensar o seguinte, cara Eu acabo de gravar o vídeo E eu chego à conclusão Que eu não falei Tudo que eu queria falar Mas é assim, né Ou que eu não fui muito... Ou que eu não fui muito claro Na minha colocação Mas o que eu quero passar é Ame seu pai Ame seus... Ame seus filhos Ame seus pais Ame seus filhos Ame seus pais adotivos Se você foi criado Pela sua tia Ame sua tia Porque um dia Opa Pode ser que sobe só eles Ô rapaziada Pode ser que um dia Sobe só eles Na vida de vocês Que é o caso Do meu pai E da minha mãe Pra correr junto Pra estar do lado Pra ir no hospital Pra ir no posto de saúde Buscar remédio Pra passar um pano No chão da casa E aí, ô Ademarzinho Brasileiro Belezinha? Firmeza? Certo? E aí, Vitão? Primeira, Vitão Ó, deixa eu ver Cadê? Ó, eu Quem que é? Ó, tá com pelosão Da hora, hein Caralho, truta Chamei terceira Essa porra aí, mano Ah, eu tive RDzinha, caralho Eu tive uma Que era a sua Uma RDZ branca Era a sua Aquela porra lá, velho Já foi lá no Heliop Perdeu minha chave Lembra Com o zão do caralho Na madrugada Lembro nada Pegou ela Foi lá no Heliop Com ela Mas depois Eu lembro Eu lembro que eu comprei Essa RDzinha Mas eu não lembro De quem que eu comprei Do Osto Do Osto, né? Você vendeu pro Osto Eu comprei dele Foi, ixa Passou na mão Hã? Mas eu pintei de preto Era a nave Era a nave Cadê a Suzuka Não, mas era mais soldado Quando eu peguei Ela tinha Mas isso é louco Não é com o quadro de moto Soldado Que que é que se foda Não fiquei um mês com ela Era Mas depois eu tive Uma RDzinha preta Eu tive uma RDzinha preta Igual essa aí Só que a minha Era toda fuçada Você lembra Essa RDzinha preta Com grafite Da bandeira do Brasil Isso é louco Essa aqui é boa, mano Cadê a Suzukinha? É Tá lá, né? Cortou o cabelo Feito a pan É, né? Tem que mudar, né? Tem uns vídeos do maluco Também com a nave Que ele passa nos corredores Pelo amor de Deus Ele na adulta Na marginal Com uma Acho que é com uma Kavazá Que é uma bandida Sei lá que pô Que aquele filma também, mano O cara é muito louco demais, mano Quem? O maluco Você nunca viu vídeos De esses malucos? Ah, eu vejo de uma pá De gente, doido Eu não sei o nome dele Eu vi no celular do maluco Mano, o cara com uma nave Carenada? Carenada? Tem carenagem? É É o Rudney, mano Pra ser loucão assim Deve ser o Rudney No mesmo caminhão No corredor do sol É brechinha da moto, mano Se for descendo Não passa, não Que? Não passa o caralho Eu passo É você que não passa Que você é gralha Você não é o toque No bagulho, entendeu, mano? Eu sou Mas pra que eu vou fazer isso aí? Pra passar, ué Ele tá fazendo Ele tá filmando Eu não Eu vou filmando Mas quando eu não tô filmando Eu faço do mesmo jeito Meu Deus Não Tá filmando nós aí, ó E aí? Fica lá então No meio dos dois caminhões Pra na hora que Pra na... É? Entra no meio dos dois caminhões E fica lá Igual eu vejo os caras fazer Você é louco? Aí não, truta Ou você fica atrás do caminhão Você passa Você passa Ah, tá Aí o cara Aí o cara tá lá no volante Ele faz Atchim Já era Ah, não Então não é o Rudini, não O Rudini não ia dar dessa, não Ah, sei lá quem é então, truta O que? O Gear? O Gear? É o sobrenome da moto É fez exemplos de Gear Não, é sério É, marcha Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Teteu, cachorreira? Da hora, hein, cachorro É, isso mesmo Gostei, ó O T-Brile É, da hora Não, assim, não Gasta muito Pulo em meio ambiente Pulo em meio ambiente Isso mesmo Firmeza, rapaziada É nóis Então é isso aí, cachorro Seja útil a quem te ama Porque assim se vive melhor E porque um dia você pode precisar deles E um dia você só pode E um dia você pode se encontrar Só com essas pessoas Pra tá do seu lado Na hora que você precisar Entendeu? Então é nóis, cachorreira Tamo junto Até o próximo vídeo Obrigado por deixar um like Obrigado por se inscrever Comentar, compartilhar Obrigado pelas orações E agradecer especialmente As pessoas que me ligaram Que me chamaram Via WhatsApp E se prontificaram A fazer qualquer tipo de corre Que eu precisasse Fernandinho Polêmico Liminha da Falcon Renato Confusion Vocês estão no coração Rapaziada Fabiano Fabiano tá filhinho pra nascer É isso aí Muito obrigado mesmo Ó É nóis, mano É nóis E eu espero Ter notícias boas E assim que eu tiver Alguma notícia Eu coloco lá no Face Pra vocês, né Quem quiser saber É só curtir a página A página tá aí Na descrição dos vídeos Muito obrigado Até o próximo vídeo